Um homem mata a esposa e a filha de apenas dois anos depois do crime e o Walter mandou uma mensagem para a família. Ele grava áudio como se fosse a própria filha, dizendo que a criança... Dá para entender isso ou não? Que a criança matou a mãe. Dá as imagens dos três ali, por favor. Cadê? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Peraí, Zamatário, eu acho que você... Você está equivocado. Está dizendo que ele quer convencer a polícia que a menina de dois anos matou a mãe? Não, não tem cabimento uma coisa dessa. Mas matou a mãe como? De amor, só se for. Esse anjinho aí. Olha a coisa mais linda. Ele mandou um áudio... Tem esse áudio aí? Gente, como assim? Eu nunca tinha visto uma história semelhante. Vou repetir. Esse rapaz mata a esposa e ele tenta fazer com que a família acredite que foi a filha de dois anos que matou a mulher. Ah, gente, não é possível uma coisa dessa. Da onde vocês tiraram isso? Vem pra cá, por favor. Põe aqui a imagem dos três. Algum palpite, Marcos Leandro, como que essa menina poderia matar a mãe? Bate. Pode encher a tela, por favor. Ah, bate. Não tem como. É um absurdo. Não dá pra imaginar numa situação, numa hipótese dessa, da menina ter tido a condição de matar a própria mãe, gente. Não tem... Isso é algo fantasioso ao extremo por parte do criminoso, do homem que acabou fazendo isso, né, Bate? Que é ele, sim, o grande causador, né? O mentor dessa morte. Agora, atribuir à criancinha é inimaginável, viu, Bate? Inimaginável. É, ô Guastelho, você já tinha visto alguma coisa semelhante? Não, nunca. Primeira vez assim, é surreal o que nós estamos vendo aí, né, a criança ter matado, né, supostamente, a própria mãe, né? De dois anos? De dois anos, né? Isso daí, sabe o que é? É um picareta, tendo a certeza que aqui nesse país, aqui se faz e aqui não se paga? Impunidade, né? Eles dão risada da nossa cara. Como essa quadrilha que matou aí o Gritzbach, que entrou com um fuzil no aeroporto, estão rindo agora da nossa cara. Estão rindo da polícia, que mais de uma semana depois manda prender alguém. Os caras já estão longe, já nem mais aqui estão. Se bobear, já até trocaram de nome. Se bobear, o esquema é tão grande, tão grande, que envolve até troca de identidade. Porque pra alguém entrar com um fuzil em Guarulhos, quem é que vai imaginar que em algum momento não seria reconhecido? Deixa eu ver o enterro, por favor. As duas morreram. Tanto a mulher, quanto a menininha de dois anos. Aí vai dizer o quê? Que a mãe matou, que a criança de dois anos matou a mãe e depois se suicidou. É o que falta, né? Quem é que fez a reportagem? Letícia Miyamoto. Vamos ver. A emoção toma conta de todos no último adeus à mãe e filha. Fabiane, de 41 anos, e Raab, de apenas dois aninhos, foram assassinadas. O autor é marido e pai. A gente nunca pensou acontecer isso na família da gente. Após o crime, Walter manda uma mensagem aos parentes. Tia Bia, eu matei a mamãe, como se a neném estivesse falando, né? Depois da ação, o criminoso planeja uma fuga. Ele falando que era pra levar um advogado, já tava falando de fugir. E a gente falou, tá, vamos te levar nesse advogado, mas enganando ele pra levar ele diretamente na delegacia. O Cidade Alerta viaja até o interior de Minas Gerais para tentar entender o porquê deste crime hediondo. Parentes de Fabiane e da filha Raab quebram o silêncio sobre a morte das duas. Ele tratava ela muito rude. E eu não entendia mais, ela ficou com ele há tanto tempo, então assim, é uma coisa que, infelizmente, não tinha como a gente prever, como a gente imaginar. Fabiane Silva Paiva nasceu e foi criada em Minas Gerais. Era cuidadora de idosos e era muito querida pelos moradores da pequena Camanducaia. A ótima pessoa, não tinha boca pra nada. Tudo que você falava pra ela aceitava. Boazinha. Boazinha. Nossa, dói. Não tem nem o que argumentar. Dez anos atrás, ela chegou a morar na casa desta tia com o filho mais velho, fruto de um antigo relacionamento. Eu me senti a mãe dela, porque ela morou um pouco comigo e a gente era muito apegado, né? Sou apegada com as minhas sobrinhas. Então, pra mim, foi um baque. Mas tudo mudou desde que Walter entrou na vida de Fabiane. Há oito anos, os dois foram morar juntos na área rural. Tiveram uma filha, Raabe, e se afastaram dos parentes. Vinha pouco pra cidade, né? A gente, ultimamente, quase nem tinha muito contato por ela morar na roça. Walter, de 31 anos, trabalhava como lavrador e pedreiro. Mas, nas últimas semanas, havia abandonado o serviço sem qualquer justificativa. O crime ocorreu aqui na região dos Ferreiras, em Itapeva, região sul de Minas Gerais. Uma área rural, bastante afastada do centro da cidade. Foi uma longa estrada de terra para que a nossa equipe chegasse na região onde o crime aconteceu. A casa da família fica localizada atrás daquele morro. E, apesar dos moradores estarem afastados do centro urbano, todos já sabem o que, de fato, aconteceu na casa do Walter, da Fabiane e da filha do casal. Os irmãos de Walter foram os primeiros a entrarem na casa. Localizaram as vítimas sem sinais vitais. Walter estava deitado na cama, com um machucado profundo em um dos braços. Ele pedia para que os irmãos o ajudassem a fugir daqui, mas acabou sendo levado até a polícia. Na verdade, ele mandou mensagem para minha irmã. Não foi para mim. Mandou mensagem às 10 horas da noite, falando que... Tia Bia, eu matei a mamãe. Como se a neném estivesse falando, né? Ou seja, nisso a gente até então não sabia se era verdade ou não, né? Porque a gente só chegou lá de manhã. Assim que eles entraram na casa, na residência ali do casal, encontraram as vítimas na cozinha, deitadas sobre a mesa. E aí eu entrei na casa. E quando eu entrei, estavam as duas em cima da mesa, abraçada, as duas ensanguentadas. Eu não olhei muito porque também não aguentei. Eu só entrei para procurar a neném. A criança também tinha alguns traumas na cabeça. Para os parentes, a dinâmica do assassinato ainda é considerado um verdadeiro mistério. Matou ela, né? Primeiro. E depois matou a criança para acabar o sofrimento. Só que não faz sentido, porque a forma que ele matou ela foi uma forma muito bruta, a criança, né? Porque acho que a perícia mesmo constatou que foi jogada no chão. Segundo testemunhas, Walter sempre teve uma personalidade considerada difícil e costumava ser agressivo com o Fabiane em frente aos parentes. Eu sempre fui uma pessoa rude, que eu às vezes comentava com meus irmãos, como é que ela consegue ficar casada com ele, sabe? Porque você ia na casa dele e ele, Fabiana, vai fazer a comida. Fabiana, cadê meu café? Fabiana, a comida da neném. Fabiana, tá engasgando essa menina? Sabe, a forma que ele tratava ela é muito rude. Mesmo com as evidências de uma personalidade violenta, a família custa acreditar que Walter tenha cometido um ato tão cruel, principalmente com a filha Raab. A gente não consegue entender o porquê que fez isso com a filha, porque a filha era apaixonada por ele. Ele parecia gostar da filha? Ah, ele amava a filha. Durante a gravação da nossa reportagem, o amigo da família afirma que antes de matar a esposa e a filha, Walter também havia planejado assassinar outros parentes. Falava de matar o pai dele, matar a irmã dele. O pai mora no Piauí e ficava um ameaçando o outro, discutindo. Às vezes ele mandava áudio para os meus tios, que eu ia matar os tios, que ia matar a avó, que ia estrangular pescoço, sabe? E o que ele fez lá foi praticamente isso. Parece que tudo que ele falava de fazer com o pai, ele teve a coragem de fazer com a filha e com a mulher. O enterro de Fabiane e Raab reuniu dezenas de familiares e amigos da família. O pai e a mãe da mulher também estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Walter foi preso em flagrante. As informações preliminares indicam que a mulher de 41 anos foi morta com golpes de faca e com golpes contundentes, provavelmente espancada. E a criança de dois anos também morreu por conta de espancamento. Essas são as informações preliminares, porque toda a motivação dinâmica e circunstâncias do crime depende do resultado das perícias, tanto a perícia de local quanto o laudo necroscópico do IML. Agora, o maior desejo da família de Fabiane e dos próprios parentes de Walter é que ele continue preso e pague pelos crimes que cometeu. Causa muita vergonha para a gente como irmão, causa muita dor por ser a sobrinha, por ser a cunhada e pela forma que foi. Isso não se faz com o ser humano. Acho que nem o animal. Eu tenho que ser preso, tenho que... Tomara que fique muito tempo na cadeia, muito tempo. Sim.